MÚSICA MÚSICA Lindo jogando das pís狂ias Lindo jogando as camisetas Canta sujeira onton besteira Ele nem ouvia Seu coração Agora é está vem de lá e vem de fora Mas isso te satisfaz Agora é tarde demais Mas isso te satisfaz Te cais até quando for chegar Ele usa a camisinha, não usa se a igreja afeta Na eleição, escolhe sem opção Votar na mesma legenda por falta de opção Quando a sujeira, quando a despeira Ele tem que ouvir seu coração Oh, agora é tarde demais Na sua vida sempre foi Mas isso te satisfaz Oh, agora é tarde demais Na sua vida sempre foi Mas isso te satisfaz Essa é Oh, agora é tarde demais Mas isso te satisfaz Oh, agora é tarde demais Mas isso te satisfaz Oh, agora é tarde demais Mas isso te satisfaz Oh, agora é tarde demais Oh, agora é tarde demais E aí